O evento secundário de Julho é capaz de ser o melhor em muito, muito tempo no torneio por diversos fatores, não é muito complicado, as recompensas são fáceis de aceder mas convém-vos guiar por todo o processo para perceberem como é que ele funciona graças à informação dada pela Kabam. Como muitos que conhecem o canal vão saber que eu adoro fazer aqui tabelas para analisar toda a informação e os links vão estar na descrição, quer este documento, quer depois o link quando o post for publicado pela Kabam. Vamos começar então a explicar este evento, será a Luta da Valkyria que não tem qualquer tipo de custo de energia de 6 de Julho até 3 de Agosto. E será um evento apenas com uma missão por dificuldade, não é de fazer uma missão a cada dia a missão é basicamente a mesma, o que muda diariamente são os campeões que estão lá dentro e podem mesmo entrar quando quiserem, desde que tenham então as coordenadas da Minas Solar mas é neste evento que vão conseguir mesmo o recurso principal do mês que é o Minério Estuar, que não vai estar só aqui, vai estar mesmo por todo o lado diversas partes da torneia vão conter isso. E as coordenadas da Mina para entrar então no evento vão conseguir no calendário de Valkyria ou seja, simplesmente entrar no jogo e a Extra, ou seja, para conseguirem 28 vai estar no Correio. Aqui uma coisa também muito boa é que todo o Minério Estuar que conseguirem dentro da missão por exemplo, não chegam até ao final das 7 lutas e saem por exemplo na 5ª o Minério Estuar até essa 5ª luta vocês guardam ao sair, portanto não há grande prejuízo e poderão ver no outro vídeo depois quando analisarmos as recompensas e até o Minério Estuar que até é uma coisa bastante boa deste evento. Mas, novamente, é uma missão por dificuldade e tendo em conta este limite de entrada só lhe convém fazerem uma dificuldade e é mais difícil que conseguirem que é para aproveitar ao máximo a coordenada, não é ao mês de fazer todas as dificuldades para conseguir o máximo de benefício. Em relação ao calendário temos dois, um já acabámos de mencionar que é o das coordenadas da Mina onde a cada 7 dias vão haver duas coordenadas nesse dia que é para depois compensar e nos últimos 3 dias do calendário conter um pouco de Minério Estuar, neste caso aqui 25 mil. O outro será um calendário semanal também de Minério Estuar que vai então reiniciar quer falhem um dia, quer cheguem ao final da semana. E como eu tenho dito, o foco principal deste mês é o Minério Estuar que vão usar aqui na loja da Valkyria onde depende mesmo do vosso nível de progressão é a ideia normal de gastar o Minério para comprar as recompensas que vocês querem ou seja, até há alguma escolha que podem fazer para gastar onde querem e depois por fim temos o evento solo de Depósito Minério Estuar que é basicamente também a complementar estarem a usar o Minério Estuar dentro da loja que vai vos dar ainda mais recompensas que não são outros minérios é mesmo recompensas também do mês e será muito importante. Portanto o resumo é mesmo este, usar então todo o Minério Estuar de todas as zonas do torneio, quer aqui o evento secundário quer uns objetivos solo bastante simples quer o calendário de login para depois irem à loja, gastar e conseguir as recompensas de lá ou então conseguir aqui deste evento solo. Tanto que eu costumo ter aqui esta parte a explicar um bocadinho melhor a estrutura do evento e este mês nem é necessário porque não há, por exemplo, uma missão a cada semana nem uma missão a cada dia. Resumo-se mesmo é poder usar quando se quer e a missão reiniciar diariamente. Por fim, temos neste vídeo os Cristais da Bomba dos Deuses o cristal deste mês onde tem nomes muito, muito fortes e tudo indica que será um cristal até bastante raro consegue-se apenas 7 cristais e meio ou seja, não dá para abrir essa metade pode ser que mais à frente do mês ou até em alguns dos objetivos ou evento solo age e nós não saibamos neste momento para conseguir mais fragmentos mas tendo em conta a mesma estrutura do evento não vejo que seja tão mal isto acontecer mas temos uns nomes muito, muito fortes neste cristal temos, por exemplo, aqui Ângela, Capitão América, Centurião de Prata Falcão, Gamora, o Hércules, o Joe Fixit o Hulk Imortal, o Null, o Odin, a Cersei, o Supervisor todos os stores e ainda a Viúva Negra origem é o tal para mim é um cristal também muito, muito forte e também complementa a ideia de serem menos cristais disponíveis como podem então ver aqui em baixo haverão outros para dois que eu vou fazer vídeo como é o costume das recompensas mas também da parte do Minério Estular porque é muito importante e acho que um ponto muito alto deste mês e mesmo o uso do Minério Estular para a nossa vantagem em vez de ser ao contrário como costuma ser de ser muito limitado portanto, fiquem atentos ao canal que nos próximos dias ou até horas vão sair esses vídeos portanto, ficamos então por aqui não vos quero tirar muito mais tempo deste vídeo espero que tenham conseguido perceber este evento caso queiram partilhar o vídeo, podem partilhar tem um link novamente do documento na descrição caso queiram partilhar, por exemplo, o documento e tendo em conta que estamos mesmo neste momento a um dia das ofertas de 4 de Julho deixo aqui com o meu vídeo de como vocês podem fazer um grind eficiente de arena sem gastar muito tempo para conseguir as unidades mas fiquem então por aqui espero que tenham gostado deixem a vossa opinião nos comentários mas é isso, sou Mr. King e até a próxima fui!